Vou trazer aqui para a nossa conversa um tema que se tornou o mais importante, a maior preocupação dos brasileiros e, claro, também dos eleitores de Taboão da Serra, que é a segurança pública. Vamos falar aqui especificamente sobre violência contra a mulher, porque em 2024 o Taboão teve 18 casos de estupros, isso segundo dados da Secretaria da Segurança Pública, no ano passado inteiro foram 29 registros. E a gente sabe que os crimes de violência sexual muitas vezes acontecem dentro das residências, mas também nas ruas, especialmente nas ruas mal iluminadas que acabam favorecendo a atuação desses criminosos. O que fazer para combater esse crime e que tipo de rede de apoio a Prefeitura pode dar para as vítimas? Hoje, Taboão da Serra sofre muito com essa questão de zeladoria da cidade, como você mesmo comentou. São ruas mal iluminadas, árvores muitas vezes tampando a iluminação, ruas escuras, falta de policiamento na rua, guarda civil municipal com efetivo baixo, polícia militar cada vez mais o efetivo escasso de Taboão da Serra, polícia civil a mesma coisa. Nós temos a delegacia da mulher em Taboão da Serra e nós precisamos ir na contramão de tudo isso que vem acontecendo hoje. Nós precisamos aumentar o efetivo da guarda civil municipal, aumentar as rondas na cidade, cobrar. Nós temos dois deputados estaduais eleitos dentro do Taboão da Serra e quero muito que eles me ajudem nesse processo de cobrar o Estado, a Secretaria de Segurança do Estado, para que aumente o efetivo da polícia civil, da polícia militar, que dê mais estrutura para a delegacia da mulher. Nós, eu estando prefeito, eu quero ser um parceiro da delegacia da mulher para que a gente possa criar ações de combate à violência contra a mulher, que eles tenham todo o respaldo da prefeitura. E o mais importante, a prefeitura precisa estar próximo dessas mulheres. Esses casos que estão colocados, que são de conhecimento da mídia, eu acredito que são muito menores do que realmente de fato acontece. Tem muitas mulheres dentro de casa sofrendo perseguição, sendo agredida pelo marido e não tem coragem de procurar uma autoridade, de procurar uma polícia. E a gente vai dar abrigo para essas mulheres. Eu quero estar próximo, eu quero andar na cidade, eu quero colocar as secretarias à disposição. Vamos criar a Secretaria da Mulher também, para que a mulher possa ter voz dentro da cidade de Itabão da Serra e de fato realmente elas sejam atendidas e acabe com esse medo. O candidato, inclusive porque especialistas apontam que mulheres vítimas de violência precisam de atenção especializada nesse tipo de ocorrência, inclusive na rede de saúde, para quando sofram violência possam ser acolhidas desde a estrutura da segurança pública até a da saúde pública, que o senhor reconhece que há um problema na saúde pública de Itabão. Como resolver isso? É o que eu tenho falado. Eu acho que a gente precisa primeiro criar a Secretaria da Mulher, envolver ela com a Secretaria da Saúde, envolver com a Secretaria da Segurança, criar equipamentos no qual a mulher realmente de fato se sinta segura para poder denunciar, para ela poder criar coragem de realmente de fato ela sair dessa vida que não é digna para ninguém. Então eu acho que a gente vai passar, a nossa ideia é desenvolver um trabalho onde as mulheres realmente de fato se sintam seguras em tomar uma atitude de fazer uma denúncia, fazer um boletim de ocorrência e a gente vai dar esse respaldo, a gente vai dar essa cobertura para que realmente de fato elas se sintam seguras e não corram risco de vida como a gente vê acontecendo aí. Obrigado. 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 Obrigado.